Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, vídeo 48, é, tá chegando pessoal, cinquentinha, quem viria hein, e você até aqui agora comentando, isso mostra que você é um cara paciente e merece ganhar uma ferramenta dessa, um soprador, tá? São 10 ferramentas, eu não sei quais são as ferramentas que vai ser sorteada, eu sei que todas são ferramentas top, e a gente tá muito feliz de tá podendo realmente dar 10 brindes pra vocês, nunca se fez isso em canal nenhum, mas aqui no Pouso do Gato não tem miséria, vocês sabem disso, né? O Pouso do Gato tem um canal próspero, graças a Deus, o maior canal da história da construção civil, chegando a um milhão de seguidores, e podendo aí presentear vocês aí de coração, eu espero que você ganhe uma dessas ferramentas, tá? Esse é um soprador, é um sopradorzinho portátil, maneiro pra caramba, ele é o modelo TE-CB18180LI Solo, bacaninha, né? Simplesinho, pra acampamento é muito bom, até pra dentro de casa, né? Pra dentro de casa, é, é diferente, é a bateria, você botar uma bateria de 5.2, ele aguenta o tranco legal, muito show de bola, tô muito feliz aí de tá podendo compartilhar essa alegria com vocês, Então fiquem atentos a tudo que tá acontecendo, até o próximo vídeo, e como eu sempre digo, né? Vamos que vamos, porque tem muito trabalho pra gente fazer, valeu galera, tamo junto! Martelete, aspirador de pó, rodador de grama, mais um martelete, regadores, bem aqui, lixadeira, aspirador, rodador de cerca, viva, né? É esse aqui ó, é esse aqui ó, roterna, chave de impacto, martelete, mais uns pesadinhos de pó, esmerilhadeira, Carrinho de porta grama, tem, parafusadeira, motosserra, lixadeira pra polimento, serra, circular bateria, soprador, A famosa varrito, vocês já viram ela no canal, tico tico, e mais esmerilhadeira, e eu já ia esquecendo dessa bichinha aqui, e a outra lixadeira. Tchau, tchau!